Já viu com a gente aqui no começo do programa que a tocha chegou ontem ao Piauí lá no litoral do estado percorreu as dunas, Sara Menezes carregou essa tocha começando pra ela a Olimpíada como ela disse ontem focada em mais uma medalha de ouro, a luta da Sara é no dia 6 de agosto nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a gente tem expectativa hoje para o trajeto né, a tocha daqui a pouco sai lá de Parnaíba vem seguindo Piracuruca, Piripiri, Campo Maior, Altos e Teresina vamos a Piracuruca conhecer o trajeto, quem está lá é o repórter Herbert Henrique Herbert Ok Nádia, e agora com o sol realmente de fechar os olhos viu bom, a tocha, a expectativa é de que ela chegue aqui por volta de 8h40, entre 8h40 e 9h da manhã e o percurso de 13km começa pela avenida Manuel Divino de Souza, encerrando no complexo turístico da Prainha por falar em percurso que é de 2,5km aproximadamente, vamos conferir agora Em Piracuruca tudo começa às 9h da manhã pela avenida Manuel Divino de Souza, no sentido do centro da cidade depois segue na avenida Senador Gervásio, até a igreja de Nossa Senhora do Carmo o percurso continua em direção à Praça da Usina, pegando a ponte da Prainha e finalizando no complexo turístico da Prainha Ok, estaremos a postos não só aqui na zona urbana de Piracuruca, mas como também em 7 cidades, porque em 7 cidades promete, ok Nádia? É Herbert, bom trabalho pra você em Piracuruca, daqui a pouco no Jornal do Piauí ao meio dia você tem a cobertura completa da passagem da tocha olímpica em Piracuruca e em Piripiri também porque lá está ao vivo o repórter Tiago Melo, também na expectativa junto com a população de Piripiri Tiago, pra chegada da chama olímpica à cidade Verdade Nádia, serão 8km percorridos na cidade Vamos saber o caminho da tocha aqui em Piripiri A chama olímpica chega a Piripiri e começa o percurso ao meio dia partindo da UESP, pela avenida Raimundo Holanda depois rua Capitão Manuel de Oliveira, avenida João Bandeira Montes segue pela avenida Tomás Rebelo, rua Felinto Rezende depois pega a rua Antônio Alves, a avenida 4 de Julho e segue pela rua Olavo Bilac chegando até a avenida Aderson Ferreira e encerrando no Caique E o ponto alto da festa aqui em Piripiri deve ser aqui na Praça da Bandeira onde está armado o palco e onde também está o totem que simboliza a passagem da tocha olímpica pelo Piauí mostra aqui Frank, por favor, muita gente fotografando as pessoas aproveitando esse momento que antecede, olha o garotinho aí posando para foto perto desse painel de aproximadamente 3 metros de altura pessoal registrando esse momento que antecede a chegada da tocha aqui no município de Piripiri eu vou explicar um pouquinho para o telespectador como é que vai acontecer a tocha deve chegar aqui à Praça da Bandeira aí ela vai passar por esse caminho, ó protegida por grades até chegar lá ao palco no palco a tocha deve permanecer por 15 minutos é o tempo que todos vão poder fazer o registro e aí ela segue seu caminho até o fim do percurso de 8 quilômetros aqui no município de Piripiri à esquerda você percebe tendas armadas onde devem ficar as autoridades também a imprensa e os portadores de necessidades especiais você já percebe muitas pessoas com a camisa do evento aqui no local tem gente fotografando tem gente também trabalhando pessoal da Secretaria de Educação que vai cuidar da venda de alimentação Conselho Tutelar aqui tem também um espaço para achados e perdidos olha o pessoal fazendo registro ninguém quer deixar de registrar esse momento tão importante e único para o município de Piripiri essas jovens que estão aqui do lado também já fotografaram nem foram para a escola hoje na expectativa da chegada da tocha olímpica aqui na cidade nós estamos acompanhando tudo, Nádia e traremos mais detalhes todos os detalhes na nossa programação